Atenção meu povo, avisa aí que o Junão tá no ar, o nosso Balanço Geral nesta sexta-feira. Casal é flagrado furtando botijão de gás. Vai vendo aí o vídeo feito por câmeras de segurança. Isso aconteceu numa distribuidora do bairro Planalto. Gente do céu, mas a câmera mostrou tudo, toda a movimentação deles por lá. Ô Carol, conseguiram levar quantos bujão lá do local? E a polícia, já conseguiu aí identificar esses criminosos? Conta pra gente. Já identificou sim, viu Júnior? Essa mulher tem 26 anos, o homem tem 31 anos e não só os dois foram presos não. Também uma terceira pessoa, um jovem de 23 anos, acabou preso por receptação dos produtos furtados. As imagens das câmeras de segurança são claras, mostram esse casal primeiramente rondando ali no bairro Planalto, essa distribuidora que fica bem numa esquina. E aí, de repente, o homem pula a cerca pra dentro, nem se importa com pessoas passando na rua, passa um homem na rua em um determinado momento. Inclusive, a mulher fica do lado de fora, ela chega a subir também na grade, pra ajudar a receber o vasilhame que o homem rapidamente entrou e pegou. Aí eles pegam um, depois a imagem de segurança por outro ângulo mostra eles pegando outro botijão também. E aí, a mulher recebe do lado de fora, eles pulam, o homem carrega o botijão e eles saem levando. A imagem, de acordo com a polícia militar, ainda mostra também o receptador, que como eu disse, é um jovem de 23 anos. Então, esses três foram presos depois da análise das câmeras de segurança e a polícia militar, inclusive, disse que o casal que praticou o furto, eles já são conhecidos no meio da polícia por outros crimes, inclusive, tráfico de drogas, por exemplo, é um deles. Tudo aconteceu na madrugada de ontem, era por volta de duas horas da manhã, quando eles começaram a rondar ali o local, que é uma distribuidora de gás, e aí eles furtam esses botijões. Enquanto o homem escalava, a mulher escalou também parcialmente, ou seja, os dois flagrados na prática criminosa. Então, os dois foram conduzidos até a polícia. Agora, como eles chegaram até o receptador? A mulher e o homem presos, essa jovem de 26 e o homem de 31 anos, eles indicaram quem foi o comprador e onde eles tinham entregado o produto. Eles foram até a casa, na verdade, a casa era da sogra do receptador. Ela entregou o vasilhame, disse onde o jovem de 23 anos estava e ele acabou sendo, então, preso também pelo crime de receptação. Ele disse para a polícia que comprou esse botijão de gás por 50 reais, ou seja, ele sabia que era produto de crime, porque um vasilhame desse atualmente é mais de 240 reais quando vem completinho o vasilhame, mais o produto que é o gás de cozinha. Portanto, três pessoas presas, então, encaminhadas para a delegacia da polícia aqui de Uberlândia. E eu estou vendo aqui o vídeo, estou impressionado com a tática deles em carregar os botijões. Olha lá, ele pula primeiro, vai lá, pega, ela fica esperando lá no alambrado, pendurada lá. Ela segura, o camarada desce forte a bicha, hein? É pesado o bujão desse, gente, é pesado. Para um homem pegar já tem dificuldade, olha lá, olha que interessante. Olha lá, ele corre, corre, quase cai também, olha lá, não é dificuldade a nada. Ela pega tranquilamente, segura, aí ele desce, ela entrega e os dois vão embora levando esses botijões. Parabéns à polícia que conseguiu identificar esse casal. Gente, isso acontece quando você está vendo aí alguns comércios vendendo botijão barato demais, ou até mesmo esses anúncios que são feitos na internet, né? Estou vendendo o bujão, estou indo embora, estou mudando, mentirada. Claro que não são todos, mas você tem que ficar atento para você não se tornar um receptador de botijão roubado, furtado aqui em Uberlândia, tá? Parabéns aí à polícia, provavelmente estão envolvidos em outros crimes aqui na nossa cidade. A polícia vai investigar.